Nós te damos graça, Senhor, pelo teu amor, e por esse domingo tão abençoado, aonde a tua presença, a tua chequená, ou delamante, ou missaclami, ou chai, tem sido derramada sobre nós, nós pudemos ver, Senhor, no céu, teu poder sendo manifestado ao nosso favor, por isso nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos e declaramos que tu és o Deus da nossa vida, obrigado por assinar a nossa vitória, em nome de Jesus, amém.